Música Após quatro anos como chefe do Executivo Gaúcho, neste 1º de janeiro, José Ivo Sartori transmitiu o cargo de governador para Eduardo Leite. A cerimônia teve início por volta das 17h, no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini. Autoridades, familiares e amigos prestigiaram a solenidade. Em seu pronunciamento, o governador José Ivo Sartori relembrou os desafios enfrentados durante o seu governo e os legados que ficarão na história do Estado. Mas o que mais me honra são os valores que cultivamos. Verdade, transparência, probidade, ética, respeito e principalmente compromisso com o interesse público, e o interesse de toda a sociedade. Aos 33 anos, em seu primeiro discurso como governador, Eduardo Leite pediu a união de todos e reafirmou o compromisso com a população gaúcha. Deixando muito claro que vamos suar a camisa, vamos dar o melhor que podemos dar, enquanto equipe, enquanto time, mobilizados diariamente, não nos entregando aos problemas, não nos rendendo à realidade. Nós vamos construir a saída para o nosso Rio Grande juntos. E vamos caminhar juntos e eu vou honrar, buscar honrar a cada dia o que dizia a nossa campanha, agora um de nós é governador. Muito obrigado. Ao tomar posse, Eduardo Leite se tornou o governador mais jovem do Brasil. Ele fica à frente do Palácio Piratini pelos próximos quatro anos. Durante a solenidade, aconteceu também a posse coletiva dos secretários e do Procurador-Geral do Estado. Ao final da cerimônia, o governador Eduardo Leite e o vice-governador Ranolfo Vieira Jr. receberam os cumprimentos dos convidados. Legenda Adriana Zanotto